Boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET e uma boa tarde para quem nos acompanha na rede mundial de computadores, estamos no santamaria.tv.br e também ao vivo no facebook.com barra tv santamaria e no youtube no canal da tv santamaria você pode encaminhar sugestões de pauta para nossa programação através do e-mail jornalismo arroba santamaria.tv.br pode interagir ao vivo pelo 3028 e 3045 e acessar também as nossas redes sociais facebook.com barra tv santamaria e seguir no twitter tv santamaria arroba tv santamaria 19 o santa maria agora tem o apoio cultural da unimed santa maria novo unimed car voltou ainda melhor sim de água rio grande do sul não deixe privatizar esse bem sim sistema integrado municipal trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público e se crede gente que coopera cresce rapidamente informação de que o temporal que atingiu santa maria na madrugada desta quinta-feira trouxe estragos para a comunidade os principais atingidos foram os moradores do distrito de arroio grande na localidade de são marcos onde cerca de 20 casas ficaram parcialmente destelhadas em função da chuva de granizo de acordo com o coordenador de defesa civil cladmir nascimento o temporal no distrito foi localizado atingindo principalmente a comunidade da vila brígida ainda segundo cladmir foram distribuídas lonas para os moradores sendo alguns precisaram deixar suas casas e estão abrigados em residências de vizinhos ou familiares ainda aqui no nosso programa nós vamos trazer mais informações mais detalhes e os moradores devem ficar alerta porque também na madrugada de hoje teve mais temporal e o tempo está bastante carregado nuvens pesadas, nuvens baixas, umidade relativa de hora elevada o que cria o fator propício para novas tempestades empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si já empoderamento feminino significa promover e defender a igualdade de gênero essa temática é ainda cortada das rodas de conversas e tratada como tabu por isso a livraria Casa da Cultura vai promover um debate sobre o assunto amanhã à tarde no Centro Comercial Camobi uma das mediadoras da conversa a jornalista Bianca Zasso está aqui conosco tudo bem Bianca? tudo certo prazer em conhecê-la pessoalmente prazer é meu já acompanha o seu trabalho aí nas redes sociais na imprensa e principalmente na página do Claudemir Pereira exatamente onde você é bastante festejada e lida logicamente né já são sete anos escrevendo pro Claudemir ó viu só então está bem vamos lá esse tema aí está na hora né vem crescendo bastante aqui mesmo nesse espaço nós já tratamos várias vezes e sempre que a gente traz um convidado aqui pra debater a questão do empoderamento feminino o programa cresce e fica porque sempre tem um bom fermento de ideias e de necessidades de explorar e avançar o que vocês vão fazer nessa iniciativa da livraria Casa da Cultura? bom a iniciativa o convite né partiu sou eu e a professora Nikelly Witter que vamos participar na verdade tanto eu quanto a Nikelly temos uma história assim batalhando por essa questão do feminismo e principalmente do empoderamento feminino quando a gente fala em empoderamento parece que ah mas vocês querem tomar conta do mundo não a gente só queria uma condição um pouco mais similar para homens e mulheres no caso a Nikelly trabalha muito isso na literatura ela escreve literatura fantástica os livros dela são incríveis e eu tento mais na área do cinema que é a área onde eu estou trabalhando há muito tempo e eu trabalho com crítica de cinema e integro um coletivo chamado Elviras coletivo de mulheres críticas de cinema composto só por mulheres né por que só mulheres escrevendo sobre cinema porque o nosso olhar é diverso de um homem que escreve sobre cinema não é o olhar feminino até eu não gosto muito desse termo mas seria a ideia de que quando uma mulher analisa um personagem feminino a visão é diferente e muitas vezes esse personagem feminino é escrito por um homem que não parou para conversar com uma mulher para saber afinal como é que ela se sente naquela determinada situação então acho que vai ser um papo muito legal eu espero que a nossa ideia é reunir um público mais jovem que está descobrindo o empoderamento a Casa da Cultura é uma livraria que tem um público principalmente um público da Nick Allen que gosta de ler literatura fantástica ficção científica então trazer essas meninas e os meninos também para entenderem um pouco melhor essa ideia de empoderamento feminino qual é o conceito, qual é o diferencial qual é a diferença como é que pode discernir a ficção científica da realidade tem muitos filmes que se diz que é ficção científica mas eles debatem e abordam o tema sobre um prisma de muita realidade de crueza eu sempre digo que toda ficção bebe na vida real e assim, qualquer livro de ficção científica por mais absurdo por mais que seja um universo completamente criado pelo autor sempre vai ter algo de humano algo que faz parte da gente então eu sempre digo que a ficção científica às vezes é um modo mais ameno de tratar de assuntos pesados até, inclusive se vai ter eu espero que a gente converse sobre isso lá no debate amanhã está sendo lançado no Brasil um livro maravilhoso chamado Kindred Laços de Sangue de uma escritora Otávia Butler ela é considerada a primeira dama da ficção científica e é uma mulher que escreve ficção científica e por ser uma mulher negra americana ela trata das questões do racismo na sociedade americana por meio da ficção científica trabalhando com viagem no tempo então acho que é principalmente para atrair esse público mais jovem é muito necessário que a gente use a ficção tanto a literatura quanto o cinema para que as meninas e os meninos se dêem conta poxa, tem uma diferença aí de tratamento entre meninos e meninas e a gente quer romper essa diferença essa acho que é o nosso eu acho que usar a ficção tanto que a publicidade já está se valendo muito de questões de empoderamento é claro que tem muito a ver com a questão do assunto estar em voga mas isso já existe desde os primórdios lá no tempo das sufragistas que as mulheres queriam votar ter o direito de votar já estava havendo um empoderamento feminino não é uma coisa que começou agora acentuada a violência contra a mulher trouxe esse tema do feminicídio você é jornalista, tem acompanhado as redações os editores precisam colocar lá a explicação o que é feminicídio isso também cai bem no debate com certeza a gente até estava discutindo como ainda isso não é culpa do jornalista e nem da vítima mas a própria pessoa a família da mulher que sofre feminicídio muitas vezes não encara como feminicídio a gente até, há uma discussão grande sobre o termo crime passional que se dá essa ideia de crime passional é muito amor, então acaba em violência a gente não acredita que amor acaba em violência e historicamente sempre se justificou o crime é passional, ninguém se mete é exatamente, aquela história briga de marido e mulher, ninguém mete a colher mas eu acho que entre o público e o privado a partir do momento em que se coloca a vida de alguém em risco se coloca a vida de uma mulher em risco eu acho que as pessoas tem que sim meter a colher, tem que denunciar tem que ajudar essa mulher que muitas vezes não sabe quais são os seus direitos quais são, onde ela pode que locais ela pode procurar para ter ajuda então assim, esse termo feminicídio precisa ser utilizado não é um crime comum é um crime contra a mulher e a gente sabe que a maioria desses crimes são amenizados justamente por incluírem a questão do amor não sei que tipo de amor é esse mas a nossa lei trabalha com isso não tenho dúvida eu até trabalhando na rádio tenho procurado sempre evitar evitar não trazer a forma da abordagem sabe por exemplo o jornal de São Paulo anunciou na semana passada aquela menina aquela mulher que foi colocada no banco de trás exatamente juntamente com o ex-marido que já estava vigiando e ele escapa do carro dá uma justificativa que vai até o banheiro volta com uma faca escondida no tênis e dá um golpe fatal na pessoa quer dizer aí tu tem vários então quando eu trago essa questão eu não trago pelo fato da violência em si que já é assustadora já é cruel mas em si como o sistema como as autoridades estão preparadas como colocar as pessoas que estão num litígio estão numa ocorrência no mesmo banco no mesmo espaço e a gente passa para ver para a realidade que muito disso está acontecendo na vida com a gente ali a mulher está exposta vamos dizer assim eu acho que é uma esse crime é uma amostra de como a briga entre casais não é tratada como algo tão sério então assim provavelmente eles foram colocados no mesmo banco da mesma viatura lado a lado porque eles imaginam que nada vai acontecer mas na verdade o mesmo homem que colocou a câmera no banheiro dela para vigiá-la fez o que fez acho que já era esperado muito bem e você trabalha com o cinema não quero estender muito aqui mas só para dar você depois traz um fecho local do debate mas o cinema está bastante ativo nesse debate de uma forma indireta com a proposta da ficção ou numa forma real com casos verídicos está trazendo muito muito à tona isso e com premiações com um olhar bastante sério da academia é com certeza eu acho que a tendência de valorizar as diretoras mulheres está crescendo inclusive assim a gente só tem uma mulher que ganhou um Oscar de melhor diretora que é a Catherine Bigelow e ela está lançando um filme novo agora e houve uma confusão quando os cartazes saíram da gráfica saíram do mesmo diretor de guerra ao terror então assim não se chama de diretora se chamou de diretor porque se pensava que era um homem coisa séria então assim é uma letrinha mas essa letrinha demonstra como a indústria ainda associa o papel de direção no cinema ao homem claro que é um mundo muito masculino mas tem muitas mulheres dirigindo filmes inclusive filmes voltados mais para o público masculino eu trabalho bastante essa questão eu gosto muito de filme de ação que é um filme associado ao público masculino então por exemplo eu sou a única mulher que escreve num site só sobre filmes de ação que é o Action News eu não gosto de estar solitária nesse cargo eu gostaria que tivesse mais meninas porque eu sei que as meninas também gostam desse tipo de filme e muitas vezes elas não admitem esse gosto porque é associado ao masculino então assim vamos romper essas barreiras não existe filme de menina e filme de menino existem filmes para se discutir para conversar para entreter as pessoas então assim isso vai ser um outro assunto que a gente vai tratar bastante como é importante você assistir filmes dirigidos por mulheres porque é outro olhar e a gente se sente mais bem representada na tela quando tem uma mulher atrás das câmeras num sábado à tarde no centro comercial Camobi então vamos lá faça o convite mobilizar o pessoal bom pessoal convidar todo mundo para assistir para participar com a gente a gente quer debater é uma troca entre a gente e o público esperamos que muitas meninas e muitos meninos participem também 16 horas lá na casa na livraria Casa da Cultura no centro comercial é o Camobi eu e a Nikele Witter vamos trocar informações sobre empoderamento sobre feminismo e principalmente falar de igualdade de gênero que é um assunto que tem que estar na pauta do dia sempre enquanto a gente não vencer determinadas barreiras ele vai ter que ser a pauta do dia e a gente aguarda vocês lá muito bom muito obrigado Bianca Bianca Zasso aqui conosco na programação logo depois de um pequeno intervalo nós temos mais informações uma nova entrevista e também sobre a música eletrônica o início de novembro os primeiros dias de novembro traz uma agitação eletrônica aqui para Santa Maria acompanha conosco o início de novembro e aí a gente